Quando eu cheguei aqui, viu, Javi e Ravena, encontrei dois irmãos na cozinha pra fazer uma receita de brownie. Porque aí eu comecei a pensar, olha, o quanto que é raro a gente ver, por exemplo, uma situação como essa. Dois irmãos dentro da cozinha, porque vocês são muito jovenzinhos, né? Tipo assim, fazendo alguma coisa na cozinha, fazendo brownie. E aí eu aproveitei também o fato de estar com eles dois aqui pra falar pra quem tá em casa assistindo o programa, pra os irmãos, o quanto que é importante sermos amigos e amigas dos nossos irmãos, né? Eu vejo muitos relatos, inclusive, de pessoas, inclusive de mães e pais que dizem assim, ah, mas os meus filhos não se entendem, os irmãos vai um pro lado, vai pro outro. Os amigos do meu filho são os amigos da rua, o irmão tem praticamente a mesma idade, mas eles não conversam. Não tem Cleiton muito isso? Cleiton, de irmãos quase não conversarem dentro de casa, de não se unirem dentro de casa, de não serem amigos dentro de casa, né? Coisa que antigamente, gente, eu não sei o que que tá acontecendo com a humanidade, mas antigamente, né, Cleitinho, eu tô com várias pessoas aqui comigo, eu tô falando, e eles estão entendendo o que eu tô querendo passar de recado. Antigamente a gente brincava com os nossos irmãos, a gente era amigo dos nossos irmãos, era amigo das nossas famílias. A gente antigamente chegava assim, época de final de ano, semana santa, datas mais comemorativas, com feriados maiores, porque todo mundo trabalha, as famílias se uniam, os irmãos que moravam em outros estados vinham, aí os priminhos se encontravam, as famílias assim, hoje a gente não vê mais isso. É raro, né? É raro, hoje é cada um pro seu lado, né, ali, internet, celular. A gente não tá vendo mais isso, né, as famílias, elas, eu não sei o que que tá acontecendo, os valores humanos, sei lá, o que que tá acontecendo com a humanidade, mas hoje as pessoas vivem, gente, aqui, ó. Verdade. Hoje as pessoas se conectam aqui, hoje as pessoas conversam entre si aqui, hoje os irmãos vão saber o que tá acontecendo com a vida dos outros irmãos, com as famílias, por aqui, porque vê os outros postando e tão ali vendo e tal, mas as pessoas não conversam mais, né, as pessoas não se veem mais, os irmãos não se veem mais. Então, realmente, eu aproveito o caso desses dois irmãos pra também trazer essa reflexão pra você que tá em casa e pergunto pra vocês, essa conexão sempre existiu e como foi, de repente, ter uma empresa de Brownie juntos? Como é que começou isso? Bom, assim, a gente sempre teve realmente essa conexão, essa amizade, né, essa parceria. A hora de Brownie começou com a nossa mãe, né, ela que sempre gostou de fazer doces. Ela que cativou tudo aí. Sim, ela que iniciou aí todo um processo, sempre levava gente pra vê-la fazendo, né, os doces e tudo mais. E aí ele começou a vender na universidade, né? Comecei a vender, inclusive a gente começou com trufas, né, a nossa mãe fazia e eu vendia na universidade, como uma renda extra. Claro. E aí surgiu a ideia de começar a fazer Brownie também, né? Também como renda extra começou, mas eu sempre tive essa vontade de empreender, sempre tive essa vontade também. E aí eu dei a ideia, né, da gente montar realmente um negócio, transformar isso num negócio e graças a Deus estamos aí, né? Que coisa boa. Eu fazia brigadeiro, né, eu tava, né, eu tava fazendo brigadeiro e ele me chamou. Vamos juntos. Nós fudeus, vamos juntos, que a minha ajuda aqui vai dar certo. Tá vendo que legal. E aí, graças a Deus, tá dando tudo muito certo. E que bom. E que esse exemplo de vocês hoje, aqui, nesse início de manhã, possa também chegar a tantas outras pessoas que estão assistindo em casa aí o programa, né, pra que as famílias possam realmente estar mais conectadas uns aos outros, os irmãos possam estabelecer negócios juntos. Às vezes a gente procura sócios lá fora, quando a gente tem um sócio que tá aqui dentro de casa, que poderia estar sendo nosso sócio, né? E eu não digo só no ramo da alimentação, mas qualquer coisa que seja. Porque quando eu comecei o programa de hoje, vocês viram a minha mensagem do dia. A gente tem que fazer as coisas que nos deem prazer, que a gente faça com amor, que a gente não tenha um sofrimento de estar numa profissão, ou que a gente não viva um sofrimento de fazer alguma coisa, porque a gente não queira. Porque tudo que a gente faz com amor, faz bem feito. A prova disso, esses dois, eles fazem com tanto amor, gente, que eu já provei ali o brownie, que a mãe deles carinhosamente trouxe ali pra mim um presente, né, um recebido, e eu fui provar uma delícia de brownie, gente. Porque você pensa assim, ah, brownie é tudo igual, não é igual, não. Cada mão é uma mão diferente. Gente, cada jeito é um jeito diferente. Vocês podem ensinar pra quem tá em casa assistindo. Quem for fazer, vai fazer, vai ter um sabor de um jeito e de vocês vai ter outro. Por quê? Porque a receita, ela é isso. Cada pessoa que faz uma receita, nunca sai igual da outra. Cada um vai deixando um pedacinho. Vai deixando um jeitinho. Mas vamos lá, vamos aprender então com eles a fazer esse delicioso brownie. Hoje vocês vão fazer a receita básica, né? É, a receita mais simples aqui, né, pro pessoal de casa. Sim. Certo, padrão. Então vamos lá, nós vamos precisar de... Nós vamos precisar de manteiga, tá? A gente vai começar derretendo a manteiga. Nós temos aqui também o achocolatado, né, açúcar, quatro ovos e a farinha de trigo também. Entendi. Basicamente é essa receita. Então a primeira coisa que você faz é derreter... Você bota a manteiga pra derreter. Ok. Já tá aqui a quantidade, né, 200 gramas. Derrete a manteiga, tá certo? A quantidade são 200 gramas. Isso. Enquanto você vai derretendo aí a manteiga, deixa eu chamar ela. Então, derretendo aqui a manteiga. Enquanto isso, já pode ir colocando os ovos, certo? Aqui a gente tá usando batedeira, mas também se o pessoal aí de casa não tiver batedeira, pode ser também na mão, né, com o fuê. Coloca já o açúcar também pra bater junto. Por que que a gente já coloca o açúcar? Porque pra ficar aquela casquinha crocante do brownie, tem que bater bem o açúcar. Tem que dissolver bastante o açúcar. Exatamente. E aqui a gente já pode ir batando. Engraçado como brownies tem diferentes receitas, né, e aí é incrível que cada vez que eu faço uma receita de brownie, eu vou me surpreendendo com novas receitas. A forma que vocês fazem aqui, eu nunca tinha visto, né. Então, já é uma boa dica, inclusive, pra quem quiser empreender aí em casa, quem tá assistindo a gente, né, que de repente queira se inspirar em vocês também. Eles são de uma generosidade tão grande, gente, sabe? Que eu acho incrível isso. Que vieram aqui, compartilhando aqui a receita. Isso mostra essa generosidade, esse respeito, esse carinho, de não imaginar assim, ah, por que que eu vou dividir minha receita pra outras pessoas copiarem e fazer também? Isso mostra exatamente o quanto que vocês são pessoas incríveis, o quanto que vocês são pessoas humanas. Na vida, nós nunca pensamos, podemos pensar só na gente. Nós pensamos, pensar no corpo, né, compartilhar, pensar no coletivo. Assim, seremos pessoas muito mais felizes. Essa atitude deles mostra a grandiosidade do coração deles, né, de não ter problema de compartilhar a receita, inclusive de incentivar outras pessoas também a ter o seu próprio negócio. Sim, claro. É importante. Eu sempre falo assim, não existe competição, gente. Não precisa você se preocupar com o outro, com a outra pessoa e achar que a outra pessoa... Porque cada um tem seu próprio brilho. Não adianta você achar, você ter medo. Tem gente que não quer compartilhar uma informação... Gente, tem gente que não compartilha uma informação mínima. Fica, não, não vou falar nada não, porque se eu falar aqui, não, não vou dar essa dica não. Então, sabe, as pessoas que são assim, as pessoas que são seguras consigo, que acham que a outra pessoa vai tomar o seu lugar, não vai pra lugar nenhum. Tá, gente? O importante é essa troca, né, essa troca entre as pessoas, essa ajuda, né? Isso é que é bom. E assim, tá disposto a ajudar o próximo, né? Isso é bom. E se puder acrescentar na vida do outro, é melhor, né? Sim. Ó, aqui no caso, né, já batemos bastante aqui os ovos. É bom que fique em ponto de clara de neve, né, clara em neve. Isso. Que aí o açúcar já dissolve. Agora a gente adiciona a manteiga derretida. Isso, já pode colocar a manteiga aqui. Certo. Vamos aqui no ar. E tem que ter todo o cuidado, tá, gente? Tem que ter mais perto, cuidado aí, que tá quente. Ó. E ele tem uma prática do nada, né? Tem. Ele é daqueles que colocam a mesma mão na massa, tá, viu? Colocam a mão na massa, aqui não tem... Tranquilo, deixa aí. Pode deixar aí. Todo mundo se ajuda aqui, ó. Aqui no caso também, se você preferir até melhor, esperar esfriar um pouco a manteiga, né? O brownie fica mais saboroso dessa forma. Esperar esfriar um pouquinho. Eu vou ficar, né? Aí, quando for bater a farinha e o Nescau, eu prefiro já bater na mão. Exatamente. A gente já transfere pra um outro depósito e já bate na mão, achocolatado com a farinha de frio. No caso, a gente prefere dessa forma. Pronto, já foi. Já deu. Deixa eu pegar só o resto. E eles dois juntos, tá, gente? O que eu acho mais bonitinho é que tá ali o tempo todo. Um ajudando o outro. É uma parceria. Lembrando pra você aí de casa, você participa com a gente 99411777. Aproveita pra seguir a gente também no nosso Instagram. Arroba Revista Meio Norte. E olha, aproveitar também pra falar pra vocês que a Micarina Meio Norte tá cheguei. Eita, a Micarina vai ser tudo, hein? Eita, vai ser bom, né? Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Claudinha Leite é uma das atrações da Micarina Meio Norte. E se você quiser, pode virar aqui. Na sala de... Eita, vai ser bom demais. Gente, eu tô numa expectativa, ó. Eita, minha gente. Daqui a pouco chega o futuro, porque passa ligeiro demais. E as vendas liberadíssimas, ó. Bom demais. Agora a gente vai colocar... Vai acionar o chocolate. Ok. Tá. Isso. Pode ser o meu amargo também. É, mas isso também fica delícia, né, gente? Aí mistura bem. E aí você tava perguntando, né, das atrações da Micarina Meio Norte. Tem Claudinha Leite e tem Banda Eva também, viu, gente? Maravilha. Banda Eva, mais uma atração tão firmadíssima da Micarina Meio Norte. E vocês sabem, né? A Banda Eva, ela vem por tudo, porque vai ser lindo demais, viu, gente? Na Avenida Marechal, a gente tem aí Banda Eva também. Eu tenho certeza que você não vai ficar fora dessa de jeito nenhum. Porque dia 13 de outubro, esse bloco, que já é um sucesso, né? Essa aqui é uma das maiores bandas da história do Axé Music. A gente vai poder ter a oportunidade de reviver os grandes sucessos de uma das maiores bandas da história do Axé Music. E a Banda vai trazer convidados que logo... Norte 2023, nessa folia, você vai e vem! Colocou o achocolatado. E por final... E mexeu bem. Aí a gente coloca a farinha de trigo sem fermento. E por último, o fermento. Ou não teve? Não, não. Não tem fermento. O brownie é justamente, né? É isso. Ele não pode crescer. É o bolo que não deu certo. É o bolo que não deu certo. Ele não deu certo exatamente porque não tinha o fermento, então ele se transformou no brownie. Exatamente. Então, pra finalizar esse bolo aí, que é um brownie, que não é um bolo com fermento, mas é um bolo sem fermento, que é um brownie. Vocês entenderam por que que o brownie é brownie? A gente vai colocar o trigo, vai misturar e depois ele vai pra forma. Daqui a pouquinho a gente vê o resultado depois do intervalo comercial. E vai ser cortado os pedacinhos, principalmente pra você que tá querendo comercializar, porque aí você tem que cortar bonitinho. Tem um cortador, né? Exatamente. O nosso, no caso, é redondinho. Ah, é redondo? É, é diferencial. Então a gente vai levar no forno por quanto tempo? Trinta minutinhos, mas é bom que fique sempre abrindo, dando uma olhadinha, colocando palitinho. Quando não tiver, se você olhar o palito e ver que não tá saindo muito, nem muito grudado, nem saindo muito, é porque tá no ponto certo. É tá ali meio sujinho só, entendi. Entendi. Então tá bom, então coloca aí no forno, daqui a pouco eu volto. Então a dicazinha é de bater assim, pra sair o azinho, que fica ali entre a massa e a chaleza. Antes de colocar? Antes de colocar no forno. Ó, bater, viu gente? É uma dica. Vou fazer isso? Toda vez que eu for fazer brownie agora. Essa dica é bonitinha. Sai o ar todinho debaixo. Tá vendo como a revista Meio Norte é diferenciada, gente? A gente pega essas diquinhas assim, que a gente não sabe, e que faz a diferença. Vai lá fazer teu brownie e faz essa batidinha aí, que é pra poder fazer a diferença na hora que ele for pro forno. 25 minutinhos, daqui a pouco eu volto aqui pra ver o resultado desse. Revista Meio Norte Meio Norte De volta com a nossa revista Meio Norte, minha gente. Ó o brownie, ó, ó. Delícia. E aí, aprovada? Nossa, que delícia, que delícia. Olha como é que fica, gente, ó. Bem denso, né? Gostoso. A casquinha. Que delícia, que delícia. Eu vou guardar aqui, porque senão vai vir uma formiguinha aqui, né? Não é possível. A formiga vai já descer, não pegue o meu não. Não é possível. Tá com a dita. Não vou nem botar aqui. Melhor guardar. Melhor guardar? Botar aqui embaixo, né? Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no programa. Voltem sempre, sucesso, tá? O mesmo, sucesso também. Vocês adoramos participar do programa. Muito obrigada. E voltem mais vezes, tá bom? Que delícia, que delícia. Você confere nessa página, que tá aparecendo aí na tela pra você, tá? É só vocês irem lá, tá bom? E já aproveitar. Temos outros produtos lá também, né? Tem vários outros, gente. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar bastante.